Oi da família cimiteiro do Nordeste, que eu estou por aqui fazendo um vídeozinho top para vocês. O vídeo de hoje, galera, vai ser falando aí sobre manutenção diária. Como vocês podem estar fazendo essa manutenção diária nas suas aves. Como você pode estar utilizando essas frutas, esses legumes e assim por diante, o tenebre. Como vocês podem estar utilizando aí esses alimentos nas suas aves. Como também fazer a manutenção na sua gaiola, tá ok? Então, falar tudo sobre isso para estar ajudando aí no folgueamento das suas aves. Então, cuida para cuidar, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. É para você ficar por dentro das dicas de manejo do nosso canal Cimiteiro do Nordeste, oficial. Cuida, que é nóis! Pronto, galera. Vou estar mostrando para vocês aqui na prática como é que eu faço diariamente para manter a limpeza. A limpeza todos os dias na gaiola. É muito importante fazer isso. Para que o seu pássaro não venha contaminar assim com fungos, bactérias. E sempre tem, hein? Então, é sempre bom fazer o manejo diário. O manejo de uma limpeza diária da gaiola também. Não quer dizer que você vá lavar a gaiola toda. Mas se lavar o forno, lavar os porta-frutas, né? Lavar os filtros, que é muito importante. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço diariamente. É importante você ter em casa aí sempre uma escovinha. Que você não utiliza, né? Uma escova como essa. E uma esponja. Isso aqui serve para fazer a limpeza dos filtros. Fazer a higienação dos filtros. E a bucha vai fazer para você passar a limpeza certinha. Isso aqui, ó. Para que isso aqui não venha criar lodo, né? Aqui na vasilha. E a escova também vai servir para você também fazer manutenção também do forro da gaiola. Antes de eu começar sempre a limpar o forro da gaiola, primeiro eu coloco ele de molho. Eu retiro o forro da gaiola, né? Essa aqui é a pega-peca. Panta-peca, pega o foguete. Deixa aqui a de molho, enquanto eu faço o restante da limpeza por fio. Porque depois que eu terminar de limpar as coisas e colocar as frutas na gaiola, isso aqui já vai estar pronto já para eu limpar e isso aqui vai sair fácil. O resto, os cocôs, né? O sebitify, a sujeira que ele faz na gaiola. Depois que eu ter terminado de fazer isso aqui, ó. Simples e fácil. Primeiro uma lavada. O que eu faço agora? Tem um sabão fruto. Aqui, ó. Isso aqui vai fazer com que os seus pássaros nunca adoeçam, galera. Tem fungo, bactéria, ó. Escapou ele aqui. Ó. Pode olhar lá para vocês verem aqui, ó. Vai ficar sempre limpinho isso aqui, ó. Isso aqui é onde a junta resto de comida aqui por dentro. Então você mantendo isso aqui limpo. Depois que ela impôs aqui, ó. Passa por dentro do filtro, ó. O seu filtro não vai ficar sujo, ó. Vem para a galadinha aqui, ó. Onde é muita sujeira. Entendeu? Isso aqui é manutenção de alho. Limpeza de alho. Para que o seu pássaro não venha descer. E o seu pássaro vai ficar com óleo. Já vem tudo limpinho na gaiola. Você vai saber que você realmente zela e cuida dele. Entendeu? Esse aqui é o filtro do néctar. É o filtro que eu separo o filtro. E esse aqui é o da água. Tá lepinho. Vocês podem ver, ó. Mas eu vou ter que limpar. Todo dia eu faço isso. Todo dia. Meu processo de um, um processo de outro. Agora aqui o do... Esse aqui é o que importa a fruta. Vocês vão limpar também aqui, ó. Ó. Isso aqui é fazer aqui que o seu pássaro não vai pegar a doença. Entendeu? É difícil ter um pássaro doente aqui em casa. É raro ter um pássaro. É raro eu usar remédio para os meus pássaros. Tem que ficar limpinho. Tem que ser a manutenção de águia que vocês estão tratando aí. Ó. Vazia do banho. Ó. Tá limpa, galera. Tá vendo aí, ó. Porque todo dia eu faço a manutenção. Todo dia eu limpo. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Limpinha. O que é que eu faço? Pega uma bucha. Mania a bucha dos seus pais e abra com a mão. Se liga aí. Senão vai ficar bravo. Tem que ser uma bucha separada. Eu faço isso aqui, ó. Pronto. Vai ficar limpa. Já tá limpa praticamente. Tá sujeitando. Eu usei o peão aqui. Fazendo a esquerda a outra de novo. Sempre vai ter aí, ó. Limpinha na mão, tá vendo? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer fruta e outras coisas aqui na bagulha. Tá vendo? Dá uma paradinha aqui. Pronto. Voltei aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu coloco o pepino. Porque aqui vai ter como ele pegar direitinho, ó. Pronto. Boto na gaiola. Também aí, ó. Na laranjinha. Não quero ser de cascar. Casca tudo. Se você quiser também. Não tem problema. Entendeu, galera? Eu coloquei ali o... Eu coloquei ali o... A farinhadinha. Tá o néctar também, né? O néctar é de lei. É importante, galera. É necessário a sua alimentação suave ser a base de frutas. Fruta é isso aqui, ó. Néctar. Esse é o néctar que eu uso. Isso aqui, ó. Muitos perguntam qual é o néctar que eu uso. Isso aqui, né? Testei todos os tipos de néctar. E o melhor que eu encontrei foi esse, viu? E que a ave se dá. E que eu vejo assim um resultado significativo. É isso aqui, ó. Néctar. Gosta demais esse néctar. Vem logo, né? Tumato. Vem. Ó. Gosta demais. Beleza? Vou botar aqui na galola. Vou botar também isso aqui de tenero, como vocês já viram. Vou botar uns quatro tenedinhos. E pra ele se alimentar também, que é bom. Não adianta ver você encher a minha galola de muita coisa. Porque não vai dar pra ele comer tudo durante o dia. Mas, eu gosto de dar o melhor pra minha ave. Então, o que eu tenho em casa, eu sempre forneço. Mesmo se ele não comer tudo. Mas, sempre a gente sabe que ele come um e come outro. E sempre é uma boa alimentação na galola. Vai fazer a total diferença aí na sua ave. Beleza? Vou dar uma paradinha aqui. Então, galera. Como vocês viram aí, a manutenção que eu fiz na galola da ave. Eu utilizei hoje aí o pepino e a laranja e a tenebra. Se você quiser utilizar também isso aí durante o dia. Você usa. Se não quiser, você usa uma fruta só. Se não quiser, você usa o legume. O que é um fruto. Ou uma fruta. Você vai surtindo a sua gaiola. Se você tiver tudo e quiser usar tudo. Você pode usar também tudo que você quiser que está aqui. Se você não quiser também, pra economizar. Não tem problema. Usa de uma fruta só. Tá certo? Mas, o importante é a sua ave, galera. Está bem alimentada. Como também, você sempre utilizar fruta. O mais importante, você está usando para o seu cibite. É fruta, galera. Fruta é isso aqui, ó. O néctar. São os alimentos mais importantes. Que você pode estar utilizando aí na gaiola das suas aves. Tá ok? Nunca se esqueça disso. A fruta é a alimentação base do cibite. Quando a gente está solto na natureza. Como também, o néctar. Esses são os principais alimentos. E você pode estar utilizando outros alimentos. Como a farinhada ou farinha láctea, né? Tá ali, ó. O potinho. Aí tem o mel também. Vocês que vão decidir. Mas, como eu já falei. O mais importante de tudo. É você estar utilizando aí essas frutas aí na alimentação. Falta só o machixe aqui, né? Que eu gosto de utilizar muito machixe. Mas, quando na feira não tinha mais. Então, essa semana eu ficar sem o machixe aí. Mas, eu vou ficar com essas frutas aí. Que dá para fazer a manutenção diária aí. Tranquilo das minhas aves. Tá ok? E ainda tem ainda o tenebre, né? O tenebre também. Para completar tudo é o tenebre, né? Porque o tenebre é um alimento rico. É proteína completa. É o tenebre. Então, se você puder estar utilizando tenebre aí na criação das suas aves. Quanto mais você dá o natural para eles, galera. A sua ave vai agradecer. Não vai ser uma ave que vai adoecer rápido. Não vai pegar fungo, nem bactéria. Porque vai estar bem alimentado. Do jeito que ela se alimenta lá na natureza. Tá certo? Então, galera. Depois daquele manejozinho pela manhã. E vocês colocam aí a alimentação dele completa. Como eu acabei de fazer. A ave só vai agradecer, ó. Tem para dar os outros embaixo como está. Eu estou em cima aqui da minha casa, ó. Mas não para não. Está na mão aqui, ó. O manejo é esse. Segue esse manejo aí, né? Logo pela manhãzinha, faça isso. Dê aquele rolezinho com a sua ave. E ela só vai agradecer. Eu não estou nem andando, ó. Porque o tempo aqui está muito chuvoso. A minha ave está mais dentro de casa do que passeando na rua. Mas o manejo é o certo. Alimentação certa. Ele não para não. Tudo cantando. Vocês podem estar escutando ainda os outros cantando dentro de casa. Ó. E o pega-pega está aqui na mão cantando. Tá ok? Então segue essa dica. Segue o nosso canal aí. Segue o nosso Instagram. Né? Daqui uns dias estou fazendo sorteiozinho top para vocês. Vou estar deixando aqui abaixo aqui as nossas redes sociais. Que vocês podem estar visitando aí, ó. Para não. Esse metino não é fibra, galera. Cuida para cuidar. Vou botar aqui para tomar um banho de sol agora. É nóis. Vai, pega-pega. Dá outro aí. É safado demais. Pega-pega. Abre aí. Vai, pega-pega. Cuida para cuidar. Pega-pega. Aí é topado, galera. Essa semana eu vou estar fazendo um vídeo de campeada top para vocês aí com ele. Cuida para cuidar. Pega-pega. 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 Pega-pega.